Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro e no vídeo de hoje eu vou trazer as 5 melhores proteínas nacionais e concentradas para que você possa aí na hora de fazer sua compra escolher um produto de qualidade tá eu separei aqui as top 5 escolhi cada um a dedo para que você inscrito aqui no canal possa comprar realmente um produto de qualidade que vai trazer resultado eu falei que nesse ano de 2021 eu iria trazer todas as dicas que você precisa para conseguir mudar de vez o seu físico se você ainda não viu as dicas que eu já deixei aqui anteriormente é porque provavelmente você não é inscrito no canal então se inscreve no canal clica no botão de inscrição que tem logo aqui abaixo porque toda semana tem vídeo novo aqui na página e você tá perdendo todos os conteúdos que eu tô trazendo tá então já garanto tua inscrição porque próxima semana já tem conteúdo novamente para você ficar por dentro de tudo que eu trago aqui e conseguir de vez mudar o seu físico tá então vamos lá pessoal segundo estudo para que uma proteína seja considerada concentrada ela deve conter aí em sua composição 29 a 80 por cento de proteína extraída do soro do leite tá o restante sendo carboidratos e gorduras é importante que você saiba desses dados para que você possa fazer uma compra mais consciente e uma escolha mais inteligente na hora que você for comprar uma proteína tá a top 5 dessa lista é a 100 por cento por e-way da probiótica eu já utilizei bastante essa proteína para a primeira proteína que eu comprei logo quando comecei a treinar e realmente foi um suplemento que me deu bastante resultado tá consegui ter resultados com esse suplemento e até hoje eu indico é uma proteína que se você olhar aqui nos ingredientes dela o primeiro item é proteína concentrada do soro do leite você tem que ficar atento aí sair olhar a tabela nutricional da suplementação para você poder conseguir comprar uma suplementação de qualidade e não levar um produto enganado tá às vezes você vai olhar ali olha só o rótulo e o produto diz que oferece 24 gramas de proteína 30 gramas de proteína e você esquece de olhar o principal a tabela nutricional você tem que olhar a tabela nutricional para saber se se realmente vai conter ali proteína concentrada do soro do leite e para ver se não tem proteína da soja porque dependendo do valor do produto que você vai pagar não vai não vai ser interessante você pagar aquele valor por uma proteína que vai conter soja tá então geralmente eu busco proteínas que é apenas a proteína concentrada mesmo do soro do leite então primeiro componente aqui ó proteína concentrada a porção dela de 35 gramas dois scoops vai te oferecer 23 gramas de proteína tá e apenas 3,6 gramas de carboidrato o sódio dela já é um pouco alto 111 mas mesmo assim ainda tá de boa vamos olhar o preço dela aqui na loja da probiótica ela tá custando 133 e 51 no momento que eu tô gravando o vídeo tá dá um valor de promoção possa ser que quando você clique aí para pesquisar esse produto o valor tenha mudado eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links tá dessa suplementação que eu tô pesquisando aqui apenas para facilitar a vida de vocês e já clicar e direto para suplementação eu não ganho nada com isso tá nenhum patrocínio nada com essas marcas apenas vou deixar aqui para facilitar para vocês eu pesquisei também no site da net shoes e essa proteína tá com o valor mais acessível ainda ela tá custando 76 reais e 99 centavos o motivo dessa proteína tá em quinto colocado foi a questão do maior preço principalmente aqui pelo site do fabricante tá cobrando 133 e 51 é um valor que eu não acho muito acessível para uma proteína concentrada vocês vão ver que a gente consegue comprar um produto com a qualidade boa também e com valor mais acessível tá então vamos lá para a quarta colocada a quarta coisa colocado dessa lista é a 100 porcento e da integral médica essa proteína também eu gosto muito dela tá e o legal da integral médica é que você consegue encontrar em vários estabelecimentos em farmácias geralmente você encontra essa proteína aqui e se você encontrar principalmente nesse valor aqui ó que tá no site 88 reais 90 centavos pode comprar de olhos fechados que realmente é um produto de confiança e que vale a pena o seu investimento eu já usei dessa proteína até hoje utilizo dela tá e realmente é muito boa a sua dosagem aqui oferece 20 gramas de proteína em uma porção de chover aqui de 30 gramas na porção de 30 gramas ela oferece 20 gramas de proteína 2 gramas de leucina e 4,3 de BCAA tá então tá muito bom mesmo eu procurei também aqui por ela no site da net shoes ela tá custando 89 e 90 tá basicamente o valor lá da do próprio site da integral na integral ela custa 88 na net shoes 89 tá um real a mais só então a média de preço é esse mesmo tá vale a pena o investimento e lembrando pessoal aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar disponibilizado o link de um livro um e-book completo com sugestões alimentares sucs detox chás diuréticos e shakes para tudo isso para potencializar seus treinos e seu resultado tá então sugiro que você vá lá conferir esse material porque realmente vale muito a pena então vamos partir aqui para o top 3 dessa lista das melhores proteínas o próximo e-protein é esse aqui da max titânio tá a 100 por cento e da max titânio uma proteína muito boa uma marca bem conceituada aí no mercado que você já conhece quem não conhece né essas três marcas que eu já listei aqui são marcas de proteínas consolidadas e qualquer uma dessas aí que você escolher pode ter certeza que vai estar fazendo um bom investimento para você e para sua saúde vamos lá 100 por cento e da max titânio ela oferece aqui 21 gramas de proteína na porção vamos olhar para manter a porção dela uma porção de 30 gramas oferece 21 de proteína e 4 gramas de carboidrato a quantidade de sódio dela já é mais mais baixo 51 miligramas de sódio e o valor dessa proteína tá custando 89 reais vamos lá olhar aqui na netchoice né na netchoice ela já tá um pouco mais caro 110 tá vendo vale mais a pena você comprar aqui pelo site do fabricante dependendo da sua região tem que analisar também o valor do frete para saber qual vai ser melhor em qual plataforma é melhor você comprar se pelo site da empresa ou da netchoice mas a faixa de preço é essa aí de 90 a 110 reais tá se você encontrar também em lojas físicas aí da sua cidade entre essa faixa de preço 90 a 110 pode comprar que vai lá pelo investimento a segunda colocada dessa lista essa proteína aqui ó é uma proteína que eu vejo falar bastante tá pessoal fala muito bem dessa proteína aqui oi pró tem concentrado no pote aqui 900 gramas ela ficou em segundo lugar pela qualidade do produto porque realmente é um produto que eu vejo falar muito bem dele porém o valor que está sendo muito cobrado aqui é eu não acho bacana 160 reais praticamente em uma proteína concentrada isso aqui é basicamente o valor de uma proteína isolada tá geralmente isolada tá em torno de 180 200 dependendo da proteína então dependendo da sua finalidade é melhor você partir para uma isolada do que investir e esse valor todo aqui mas é tudo questão de como você elabora sua dieta qual a sua demanda mas deixa eu ver se eu encontrei ela aqui no valor mais acessível pronto no site da netchoice ela já tá com valor melhor tá vendo tá custando 125 e 10 centavos então aqui já tá numa faixa de preço bem bacana no site eu achei muito caro por 160 mas esse produto aqui é muito bom na porção de 29 gramas ela vai te oferecer 22 de proteína tá é uma concentração muito boa apenas apenas 3,1 de carboidrato e um sódio também bem baixo 65 miligramas de sódio tá e é uma proteína muito boa realmente eu ainda não provei mas vejo pessoal falar bastante dessa proteína principalmente para fazer aquelas receitas fint tá falam que fica um sabor muito bom mesmo e a primeira proteína a top 1 escreva aqui nos comentários se eu ainda não enchei nenhuma das as proteínas que você está consumindo que você acha que eu deveria ter colocado aqui e ainda não acrescentei e a top 1 essa daqui ó é a proteína 80 por cento e da growth realmente é uma proteína que tá com preço muito bom mesmo 76 reais e 50 centavos no pote aqui ó de um quilo tá no saquinho de um quilo e após a concentração de proteína dela a dosagem de 30 gramas de proteína vai oferecer 24 gramas de proteína concentrada tá então realmente é uma proteína muito boa ela também oferece 3 gramas de carboidrato vamos analisar aqui a tabela dela cadê a tabela nutricional aqui tabela nutricional 3 gramas de carboidrato 24 gramas de proteína na porção de 30 gramas tá vendo e o sódio 53mg de sódio realmente essa proteína aqui já foi aprovada aí vários testes são proteínas que vale a pena você investir e essa daqui também não experimentei ainda mas vai ficar na lista das próximas proteínas que eu vou comprar e vou deixar e trazer aqui para vocês tá e eu vou deixar aqui para vocês um vídeo de referência onde eu lixo os melhores suplementos para você investir para conseguir ter resultados de hipertrofia se você ainda está perdido não sabe qual suplemento comprar investir para conseguir ter o máximo de resultado então confere esse vídeo aí os melhores suplementos para você incluir na sua rotina para realmente trazer resultados se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito para continuar acompanhando todos os vídeos que eu trago aqui semanalmente para você conseguir mudar de vez o seu físico agora em 2021 tá semanalmente são dicas novas aqui que eu trago para vocês se eu esqueci de listar aqui alguma proteína que vocês consideram também a melhor do mercado nacional então deixa aí seu comentário com a proteína que eu não este aqui para gente complementar essa lista e poder se ajudar tá então é isso aí pessoal até a próxima tamo juntos valeu fui